O que é comunicação? É a gente saber falar, mostrar a essência nossa, da nossa empresa, missão, valores, a gente se justificar quando aconteceu alguma coisa errada e reparar. Você comunicar o seu produto e você vender, você dá vida, para que as pessoas entendam de alguma forma o que você faz. Então, com 14 anos eu comecei a trabalhar como relações públicas, promotor de balada mesmo, matinê da minha idade, e fui trabalhando com isso até mais ou menos 20 anos. Um dos donos da danceteria que a gente prestava serviço de relações públicas, nessa época a gente já tinha sócio, a gente já tinha uma coisa mais estruturada, ele pediu para a gente, para a gente procurar um lugar, para ele montar uma danceteria de verão. E quando eu cheguei lá, estava à venda um bar na principal rua, que é a rua do meio da ilha, e no impulso, recém saída da adolescência, eu compro esse bar, junto com esses dois sócios. As estratégias eram muito boas, mas não existe... A maturidade está aí para ensinar a gente que a gente tem que aprender, não só na prática, a gente faliu. E aí eu fui em busca de um trabalho, arrumei um trabalho em assessoria de imprensa, que na época ninguém sabia o que era, precisava daquele emprego a todo custo. Eu ainda tinha a danceteria naquela época, que era bar danceteria, só que eu falava muito rápido, eles não entenderam que eu tinha uma danceteria, entenderam que eu tinha uma doceria. Eu até perguntei um ano depois, vocês teriam me contratado? Se você tivesse entendido que eu tinha uma danceteria, óbvio que não. Então a minha dificuldade no final me ajudou. Fui até fazer fono depois para tentar controlar um pouco, controlou mais ou menos, pelo menos eu consigo hoje me comunicar. Fiquei oito anos nessa empresa, virei par de gente que me contratou como estagiária e devo muito a eles. Eu acho que isso é muito interessante, né? Quando você vê uma pessoa que está crescendo, você apostar nela e não ter medo de... A gente não tem medo de perguntar e você ter alguém, que você tenha uma tutora que consiga apostar no seu potencial e te levar para frente. E eu tive muito isso na carreira. Eu tive boas mentoras. E isso ajuda a gente um caminhão, a gente crescer, a gente impulsionar, a gente fazer mais. E mulheres, que eu acho que é muito interessante. Porque a gente quando é mulher e trabalha muito, a gente tem aquela coisa de... Eu até na terapia eu falava, essa coisa é coisa de mulherzinha. Olha como que a gente também se coloca e a gente julga as próprias mulheres dentro... Isso foi uma lição para mim. Porque eu me vi na maternidade, mãe de primeira viagem, sem o trabalho para me esconder da mulher, da mulherzinha que eu sou. E foi esse encontro que eu acho que foi a grande virada da minha vida profissional. Porque eu já tinha o Viagem e Gastronomia, que era o meu hobby. O Viagem e Gastronomia tem mais de 18 anos. Era de um tempo que os jornalistas tinham um blog. A gente escrevia de economia, de outras coisas, de empreendedorismo. E eu tinha a minha válvula de escape, que era a minha paixão, que era Gastronomia e Viagem, para você escrever num blog livremente. Só que o blog deu tão certo que eu fiquei um tempo no Glamurama, um tempo na Forbes, no MSN. E aí eu percebi que tinha um potencial de negócio. Eu acho que foi uma válvula de escape para me tirar um pouco desse mundo tão empresarial, que eu dirigia duas grandes áreas, com muito trabalho. E quando eu parava para escrever de Viagem ou de Gastronomia, é quando eu respirava. Comunicação para mim é mágica por isso, porque no final é a gente comunicar o que a gente é. E quando você sai de um crachá corporativo muito forte, você tem que se redescobrir. Porque é a Daniela mãe, é a Daniela esposa, é a Daniela do Viagem e Gastronomia, hoje a Daniela da CNN, mas sou eu. E é essa questão que, no final, se você parar para pensar, é uma estratégia de comunicação, de imagem, de valores, de crenças, de credo que a empresa tem, de missão, que é o que a gente é. E aí